Opa, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia de responder os comentários. Então, vamos lá. Comentários desde a última semana para cá. O Eduardo Roberto escreveu Sabe me dizer se eu posso acessar uma base .gdb ou base .fdb pelo Firebase? Não, não, tá? O Firebase não é para isso. O Firebase não é um gerenciador de banco de dados, ok? O Firebase é um banco de dados cloud, é uma outra coisa. Não tem SQL lá, não tem tabelas, não tem nada disso. Não serve para acessar uma base de dados que você já tenha aí, em qualquer formato que seja, legal? O Gismar, Gismar Barbosa. Fala, Elcio, beleza? Parabéns pelo vídeo. Como sempre, o vídeo ficou muito bom. Discordando do amigão lá, pode não ser entendível para uma pessoa que não domina o assunto, desenvolvimento, programação, ou está iniciando nessa vertente específica da tecnologia. Mas são ótimos exemplos de como as coisas funcionam. E blá, 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 eu assisto todos, etc. Gismar, muito, muito obrigado aí pelo vídeo, pelo apoio. Sim, o vídeo, o canal é para isso, tá? O canal é para programadores. Então, o pessoal que é leigo vai sofrer aí se tentar assistir, mas é o único jeito de deixar interessante para programadores. não é um canal para ensinar o básico do básico mesmo, tá? Então, que bom que você gostou, que bom que está funcionando, então, legal? Esse script é compatível com o Windows? O usuário perguntou. Ou tem que fazer algumas adaptações? Não, não é compatível com o Windows. E não é adaptações, você vai ter que reescrever o troço todo, tá? Porque o script, eu me baseei em uma porção de ferramentas do Linux. Então, vai ser muito difícil fazer isso aqui rodar no Windows, tá? O usuário Gismar está comentando naquele vídeo do monitor de tarefas lá. Então, é esse script que eles estão falando, legal? Luiz Gustavo. Olá, Elcio, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo seu canal, é excelente. Se possível, você poderia fazer mais vídeos sobre desenvolvimento web utilizando Python e Flask, pois você já possui um vídeo sobre algumas informações a respeito do Flask. Legal, Luiz Gustavo, eu vou colocar na fila aqui, tá? O pessoal que está acompanhando lá o Campus Online vai ver lá, a gente vai falar bastante de Flask no próximo mês, tá? A gente está falando agora de PWAs e tem um lado das PWAs que tem que ser server, né? Então, a gente vai fazer bastante coisa com Flask lá. Então, para quem é assinante do Campus Online, vai ter muito conteúdo sobre Flask, tá? campus.vizie.com.br, se você ainda não é assinante, legal? Mas aqui no canal eu podia fazer uma sériezinha de Flask mesmo, está anotado, é uma excelente sugestão, beleza? Bom, legal, vamos lá. O Antônio Everardo, como não anjo de SQL e Python, queria muito que esse monitor de atividades, mudei tudo para a Shell Script. Para o banco de dados, estou usando um arquivo de texto mesmo. Como é só para mim mesmo, está muito bom. Abraços, TKS, se alguém se interessar, disponibiliza os fontes. Antônio, faz o seguinte, cara, GitHub, tá? Põe o fonte lá, você leva dois minutinhos para fazer. Por quê? Porque talvez alguém até tenha interesse, mas não é assinante aqui do canal, não vai encontrar esse vídeo com esse comentário nunca, mas o cara foi lá e procurou monitor de atividades no Google e tal, e encontra o seu GitHub, tá? Então, crie uma conta no GitHub, se você ainda não tem, e publica lá o código fonte, tá? É o lugar certo, beleza? Kevin Costa, um canal para iniciantes seria bem-vindo sim. Parabéns pelos vídeos. Valeu, Kevin, valeu. Tá bom, eu vou, estou pensando nisso aí, tá? Eu estou querendo fazer coisa para iniciantes mesmo. Estava até querendo fazer curso presencial aqui na Visa e para iniciantes, mas essa é outra história. A gente fez um ano passado, foi bem, bem legal, um curso básico de programação, foi bem interessante. Então, eu estou pensando nisso, tá, Kevin? Estou pensando. Bernardo, 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 Bernardo Cabeto Figueira. Como sempre, parabéns. Valeu. Gostaria de saber quais foram os obstáculos que encontraste ao decidir o que fazes hoje, programar. Porque sempre que começo com uma tecnologia, depois de um momento nela, acabo descobrindo outra e toco, continuo nesse ciclo. Tens algum conselho e dicas para me ajudar? Legal, vamos lá. Que dificuldades eu encontrei lá no começo? Bom, na verdade, eu arrumei um emprego de programador, eu já sabia programar. E no começo eu não tinha um objetivo, uma meta específica. Eu comecei a programar para fazer joguinho, tá? Em Basic, no DOS. Depois fui aprender um pouco de Assembly, porque no DOS, com o Basic, você não conseguia... Com o Key Basic, que é aquele da Microsoft que vinha no DOS, você não conseguia fazer, ler o teclado e ler duas teclas ao mesmo tempo. E eu queria que o meu bonequinho pudesse andar na diagonal, pressionando para cima e para o lado. E não funcionava isso, tá? Então, fui aprender um pouco de Assembly por causa disso. Então, eu sabia Basic, sabia um pouco de Assembly quando fui trabalhar com programação. Então, no começo mesmo assim, eu estava fazendo por diversão, não tinha muito... Não posso falar muito de dificuldades e tal. Tive muitas dificuldades depois, mas... Isso aí é outra história, inclusive, dava para fazer um vídeo falando disso, né? Toda a história, tudo o que aconteceu nessa carreira de programação aí, tem muita história para contar. Mas eu tenho um conselho para você, Bernardo. Pega um projeto para fazer, tá? Se você não tem ainda... Pô, estou aprendendo a programar, não tenho confiança para vender um projeto para alguém e tal. Se compromete com um projeto pessoal, tá? Pega alguma coisa para você desenvolver do começo ao fim. Um pet project, né? Como o pessoal fala. Um projeto seu de estimação que você vai desenvolver do começo ao final. Ou, se for o caso, ah, pô, tem um amigo aqui que tem uma ONG que eu gosto muito do trabalho, vou fazer um software para ajudá-lo. Pô, participo aqui de uma igreja, vou fazer o software para ajudá-lo. Tenho uma banda de garagem, quero fazer o site deles. Sei lá, arruma um projeto para você fazer que você não tenha o compromisso de entregar em um determinado prazo e tal, porque, como você está aprendendo, isso pode ser, de fato, um risco muito alto. Mas alguma coisa que você assuma algum tipo de compromisso de terminar o projeto. Por quê? Porque, cara, é verdade, tem um monte de tecnologia legal por aí, mas você só vai aprender uma de verdade se você escolher uma tecnologia e desenvolver um projeto inteiro do começo ao fim nela, sabe? Então, ao escolher um projeto, você vai se obrigar a não ficar mudando de tecnologia, né? Quando você tiver com o seu projeto metade escrito, se você olhar, pô, tem esse outro negócio aqui que é super legal, mas o projeto já está pela metade, é só terminar. Deixa eu terminar, você vai se aprofundar numa escolha, num stack, num conjunto de tecnologias ali, beleza? Então, arruma um pet project para você, arruma um projetinho para você programar, vai ajudar pra caramba nessa situação, legal? Rodrigo, parabéns, Elcio, mesmo trabalhando com o Inkscape, deu para aprender mais uma dica nova que eu não sabia, que era dimensionar a página no tamanho do desenho. Valeu, valeu você, Rodrigo, valeu, valeu. Arthur, Olá, Elcio, sou programador, as suas dicas me ajudam muito, você não tem noção. Estava com problema numa aplicação Django, e aí, aqui está comendo aqui o final, né? Deixa eu diminuir a fonte aqui para poder ler tudo. Desculpa aí o pessoal do celular, mas é que se eu aumento aqui, não dá para ler no YouTube e tal. E vi seu canal, a solução era muito simples, adicionar uma clarestream randômica que obriga o navegador a pegar os dados do servidor. Agora, quanto a um canal para leigos, é complicado porque demanda muito tempo e dedicação para fazer, e às vezes não tem um retorno, né? Retorno entre cifrões, retorno financeiro, né? Principalmente porque a concorrência é forte com outros ótimos canais, mas se você tiver tempo e disposição, seria legal. Principalmente de alguém com sua bagagem e experiência. Bom, legal. Não estou pensando em retorno, viu, Arthur? De verdade, estava pensando em fazer por diversão mesmo, porque, cara, tudo que eu aprendi, aprendi com a web, né? Então, eu faço essas coisas mesmo, mas como um jeito de retribuir, sabe? De ajudar o pessoal que está começando também do jeito que eu fui ajudado no começo. Então, eu tenho bastante vontade, sim. Eu entendo as dificuldades, eu estou só pensando no assunto por enquanto, mas valeu pelas palavras aí, pelos elogios e etc. Legal? O Bruno Pereira, parabéns, Elcio, pela série, gosto do seu jeito simples de resolver os problemas. Acompanho sempre o canal, obrigado pelo conhecimento compartilhado. Valeu, Bruno. Bruno, eu vou lançar um desafio agora. Você que está assistindo aí, não só o Bruno, você que está assistindo e gosta do canal, e queria dizer, pô, que legal, valeu aí pelo canal, pelas coisas que você está escrevendo e tal, é um desafio para você que é contar sobre esse canal para 5 amigos programadores, beleza? Manda e-mail para os caras, manda Hangout, manda mensagem no Slack, manda Facebook Messenger, manda WhatsApp, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no Snapchat, avisa os seus amigos programadores aí. 5 amigos, beleza? Avisa 5 amigos até semana que vem. Se você avisar 5 amigos, você deixa um comentário no vídeo aí depois, falando, eu fiz o desafio, eu avisei 5 amigos, e a gente vai descobrir se isso vai funcionar, olhando as visualizações do canal daqui a um tempo, daqui a um mês a gente compara os números do canal para ver se funcionou. Então, manda lá para 5 amigos seus, o link do canal falando, ó, dá uma olhada nesse canal aqui, é bem legal e tal. Vicente, muito bom, viu, JS é fantástico mesmo, valeu Vicente, eu também acho. Leandro, muito bom, mano, conheci o canal hoje, já estou adorando, cheguei aqui procurando no Google, quais disciplinas de matemática, um bom programador deve manjar, quase isso, e viu SQL e matemática. Para você, quais são as disciplinas de matemática que um bom programador deve saber, tirando fatoração e álgebra? E também, gostaria de saber se tem como eu manipular o SVG estando no arquivo externo, sem estar no HTML, pois fica muito poluído, legal. Então, vamos lá, sobre matemática, cara, álgebra é importante, fatoração é importante, que mais eu diria, olha só. assim, o básico, de álgebra, um pouco mais, o básico de um pouco mais, não quer dizer nada, mas o cara tem que saber, por exemplo, resolver uma equação do segundo grau, sabe? Ele tem que conhecer gráficos de funções do segundo grau e função do terceiro grau, se ele for fazer jogo, se ele for fazer aplicação de análise de dados, se ele for fazer relatórios, esse tipo de coisa vai ser bastante útil, relações entre grandezas, é um negócio que é super útil, então, isso aí vai acabar caindo em exponenciação, escala logarítmica, esse tipo de coisa é útil pra caramba, que mais, que mais, cara, matemática financeira, tem que saber, cara, calcular, juro composto, por exemplo, você tem que saber, cara, tem um monte de coisa que a gente faz aqui, que exige cálculo de juro composto, sabe? E eu acho que, que eu me lembro, assim, é isso, se você for fazer jogos, tem que saber geometria, sabe? Tem que saber bastante, por exemplo, trigonometria, semelhanças, tem que saber física, né? Se for fazer jogos, mas eu acho que é isso, e aí depois as aplicações são bem mais específicas, dependendo do que você for fazer, se você for pra área de ciência de dados, se você for pra área de análise de dados, você vai precisar saber muito mais que isso, principalmente, por exemplo, estaquística, mas acho que esse é um bom básico, assim, que todo mundo devia aprender, tá? Deixa seu comentário aí, se você discorda de mim, tá? Quem está assistindo aí, acha que, ou não precisa saber tudo isso, ou tem outras coisas que eu não falei, deixa aí no comentário, tá? Sobre manipular o SVG num arquivo externo, esse vídeo está ficando longo, acho que não vale a pena fazer, eu vou fazer um desse, logo depois dessa série aí, do, que eu estou fazendo, de Vue.js e o joguinho, eu vou fazer um vídeo mostrando a manipulação de SVG, um arquivo externo, tem uma gambiarrazinha que tem que fazer ali, mas você vai ver, é bem simplesinho, dá para fazer também, legal? E o TI junto, caramba, o que é TI junto? Tem a foto do Rodrigo, Rodrigo, é você o TI junto, ou você tem um irmão gêmeo aí chamado TI junto? Sei lá, Rodrigo, responde aí, bom, olá, Elcio, tudo bem? Na próxima série, na próxima série falando sobre cores, achei super interessante, cores, pode ser, pode ser, não, segue um vídeo, um vídeo sobre cores, já resolve, Rodrigo, então já está aí, o tema dos próximos vídeos, vamos falar de cores, e vamos também falar de manipulação de SVG, num arquivo externo, então é isso aí pessoal, deixe seus comentários aí no canal, que eu sempre respondo, toda quinta-feira eu estou aqui respondendo os comentários, por enquanto, enquanto ainda é pequenininho, dá para ler todos, aqui ao vivo e tal, eu não vou fazer isso sempre, mas eu sempre leio todos, deixa o comentário aí, que eu vou ler seu comentário, isso aí é ouro para a gente, legal? Valeu!